E a partir de hoje não vai ser mais necessário apresentar certidões negativas de débitos tributários, previdenciários e trabalhistas na hora de fechar uma empresa. A medida, baseada na lei que criou o Super Simples, vai trazer mais economia e agilidade para o setor. É um avanço histórico. Hoje a sociedade clamava por isso há muito tempo. Inclusive achavam que era impossível se alterar essa regra. Ela acaba de ser alterada dentro do Congresso Nacional, foi alterada, como forma de simplificação. O Brasil precisa simplificar. Nós vamos começar por Brasília no dia 30 de setembro. Será um projeto teste, piloto de funcionamento de sistema de baixa entre a Junta e a Receita. Isso testado e aprovado, já no mês de outubro nós estaremos em todas as juntas comerciais do Brasil, dando baixa na hora da empresa que quer ser baixada.